Jornal da Manhã. Estamos juntos no debate noventa e três. Ah, mas acontece muito? Acontece a pessoa quer trabalhar, quer se envolver na obra, mas a pessoa não sabe como, não sabe a área que Deus separou pra ela, será que Deus, será que Deus capacita da algumas pessoas, uma habilidade, um talento, um dom, pra que isso ser utilizado numa área específica ou em áreas específicas ou todos nós podemos servir em todas as áreas. Como é que você lida com esse assunto? Você sabe quais são as suas habilidades? Você reconhece assim os talentos que você tem? Você olha pra sua vida e vê se Deus me deu o seguinte, os dons, você consegue administrar isso de uma forma clara? Pra você isso é um assunto resolvido ou é uma questão que ainda não está resolvida? Quer dizer você, ouvinte amado, que a maioria das pessoas tem dificuldades pra identificar isso, tem dificuldade pra perceber, ver, olha, Deus me chamou pra essa área, sabe por que que a gente confunde? Uma área que eu gosto com a área que Deus quer que eu trabalhe. Ah, se eu não gosto é porque Deus não quer. Será? Nós vamos discutir esse assunto hoje aqui porque a nossa ouvinte, ela conta que ela, ela sente-se confusa com essa escolha e acha que não está fazendo nada. Há maneiras objetivas de descobrirmos os dons e os talentos? Sei que posso ser cobrada por não servir ao senhor de forma integral, não quero viver com esse medo e preocupação. Há diferença entre fazer o que gosto e aquilo que o senhor reservou pra mim? Que que você acha, hein? É agora no debate noventa e três. Está entrando no ar. Debate noventa e três. Realização noventa e três FM. Apresentação, J. R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate noventa e três de hoje nessa terça-feira vinte e seis de maio de dois mil e quinze. Que a bênção do senhor esteja aí sobre a sua vida, casa, família, trabalho, igreja, sobre todos os seus em nome do nosso senhor e salvador Jesus Cristo. Toda a nossa equipe já está aqui a postos pra te atender, pra te receber, pra te ouvir, você liga, você fala com o debate noventa e três. Fale com o debate noventa e três. Dois quatro meia um zero zero noventa e três. E-mail debate arroba rádio noventa e três ponto com ponto BR. Facebook rádio noventa e três FM site WWW ponto rádio noventa e três ponto com ponto BR. Fale com noventa e três pelo WhatsApp. Nove meia oito zero três oito três dezenove. Nove meia oito zero três oito três dezenove. Este é o debate noventa e três com J.R. Vargas na noventa e três FM. Pastor Epitácio de Souza, muito bom dia, seja bem-vindo meu irmão, como vai o querido amigo? Bom dia J.R. Estou muito bem e melhor agora estar nessa mesa com nossos amados pastores e também nesse debate a respeito de uma coisa tão linda o assunto dessa querido vinte que está vivendo uma dúvida e quer solução. É verdade, o seu destaque foi sinto-me confusa com essa escolha e acho que não tô fazendo nada, diz a nossa ouvinte. É o a a questão aqui, passou J.R., ela ela envolve principalmente nossos dias, nossos dias são dias bastante trabalhosos, né? Se a gente a gente voltar um pouquinho no tempo, a gente vê que a no passado existia mais definição da no papel do mesmo na igreja, até por causa do tempo que o passado tinha pra cuidar da igreja. Hoje a maioria de nossas igrejas vive nessa correria, né? Nessa dinâmica pra provar e esse fato de tentar provar o muitos, muitos de nós e incluo também nisso, estamos muito preocupados com números e muitas vezes esse número, eles, eles terminam trabalhando contra nós e dentro do nosso núcleo é possível que exista pessoas iguais, inclusive na minha igreja também, pode ter também, entendeu? Pessoas que estão vivendo, decidirem, estão fazendo algo para Deus e hoje sento como que estão fazendo nada, quer dizer, como responder essa querida ouvinte, como responder os nossos membros, se de repente nós estamos muito preocupados, amém? Quanto, quanto tem, qual é o tamanho da minha igreja, qual é a dinâmica do meu culto, qual é aonde é que eu vou atingir, qual é aonde eu vou chegar, estamos muito preocupados com isso e terminamos, amém? Causando esse, esse dano profundo quanto a queda do vejo que Deus colocou nos nossos, nos nossos rebanhos. Pastor Márcio Rabelo, muito bom dia, será bem-vindo também aqui ao nosso debate no noventa e três de hoje, muito bom rever o irmão, consulto, que pensa o senhor sobre esse assunto? Bom dia, JR, bom dia a todos os nossos ouvintes da noventa e três FM, parabéns por mais um ano da noventa e três, um prazer estar nessa mesa aqui com todos os irmãos, olha, realmente é uma coisa que nós precisamos buscar de Deus e precisamos ter orientação, o pastor Epitácio falou uma coisa muito importante, a orientação pastoral, a orientação de um líder, porque a pessoa às vezes está nova na igreja, ela quer ajudar, ela quer trabalhar, ela quer desenvolver o ministério, mas ela precisa ser também lapidada, treinada, é pra fazer um desenvolvimento de liderança e um desenvolvimento de trabalho, não é só de liderança, é de trabalhar em todos os sentidos. Agora, eu quero salientar o seguinte, o trabalho mais importante que nós talvez estamos deixando de lado e é um trabalho que a Bíblia diz que é pra todo mundo, é o trabalho da evangelização. Uhum, é verdade, é verdade, o pastor Vitor Hugo também conosco pra nossa grande alegria no debate noventa e três de hoje, pastor Vitor Hugo, queridos ouvintes, foi o pastor que fez a primeira oração aqui na rádio noventa e três FM, já há alguns anos, nós estamos agradecendo a Deus por vinte e três, né? E Deus tem dado graça e e e misericórdia a cada ano quando nós agradecemos a Deus pelo aniversário, nós nos lembramos, né? Embora eu não estivesse aqui pessoalmente, mas as histórias que eu ouço, especialmente do nosso irmão Araldi sobre sobre esse assunto, revela a importância daquele tempo, daquela oração e que marcou profundamente a história dessa querida emissora rádio noventa e três FM que o acolhe nesse dia com muita alegria. Bom dia, pastor. Bom dia, querido JR Vargas, é um prazer, uma alegria voltar aqui, estar com os colegas debatedores e eu depois de algum tempo estou voltando aqui ao Rio, fiquei vinte anos fora, pastorei em Brasília, nos Estados Unidos, em Belém ultimamente e agora voltando aqui para a primeira igreja Batista na Penha aqui no Rio, ali na Belisário Pena, é uma alegria muito grande e você comentou e compartilhou agora de um momento que foi um momento muito significativo, foi exatamente na hora que essa rádio estava entrando no ar, em maio de noventa e dois, meia-noite, eu estava, eu e o deputado, estávamos sozinhos dentro do estúdio e a programação ia mudar, lá de fora, um tri elétrico, um movimento contra muito grande, todo mundo gritando contra os pastores, contra a igreja e falando que a rádio não podia mudar de programação e aí eu falei com o deputado, ó, só tem uma saída, oração e nós nos ajoelhamos no estúdio e oramos e consagramos a rádio ao senhor e é a bênção que é hoje e a alcançando o Brasil inteiro, então eu 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 louvo a Deus e agradeço por esse momento e é um prazer estar aqui hoje e compartilhar de alguma coisa. Essas ações estão em em especiais, né? Os nossos ouvintes sempre devem guardar isso em mente, há momentos que se eternizam, né? A gente vive instantes que que eles podem marcar a nossa vida para sempre, esse é um dado, todo mundo agora imaginou, estão no rádio, né? Nós imaginamos a cena, trileto lá de fora, o pessoal gritando, os dois no estúdio, ajoelhados, clamando ao senhor, é um momento que se eternizou, que nós podemos hoje relembrar com muita alegria. Amém. Pastor Vitor Hugo, este nosso ouvinte, aliás, esta nossa ouvinte, ela sente-se confusa com essa escolha, né? E no final ela acha que não tá realizando absolutamente nada. Já vimos aqui que existe, de fato, existe uma ênfase no número, no crescimento, às vezes, desenfreado, na ausência de de cuidado e às vezes até na impossibilidade estrutural, né? Não se estruturou pra atender e pra acolher, pra poder discipular, poder aconselhar esse grupo todo. Também vimos que todos nós recebemos a a a missão de 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 evangelizar. Então, ainda que a pessoa não saiba qual a área específica da igreja dela, ela tem uma missão extraordinária que é de evangelização. São as palavras dos nossos queridos amigos até aqui, quero ouvir a sua opinião. Olha, eu creio que inicialmente a gente precisa definir o que é talento e o que é dom. Isso vai ajudar a esclarecer bem o nosso debate de hoje. Eu particularmente entendo que talento é alguma coisa natural, é fruto da sua formação genética, né? É aquilo que você herdou dos seus pais e às vezes você tem um talento, mas na verdade você não tem um dom. É um talento que Deus lhe deu, no entanto, você não está usando isso de forma para glorificar o nome do Senhor. Enquanto que dom, especificamente, a palavra dom no grego vem de caris, carisma, é dádiva de Deus, é presente de Deus, vem exatamente contribuir para a edificação do povo de Deus. Eu gosto de me reportar aquele texto de Efésios capítulo quatro, quando Paulo escrevendo a igreja de Efésios, ele dizia, ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas, e foi dito aqui hoje sobre isso, e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores e a ideia é que essa lista vai, pode continuar, isso aqui foi para ilustrar, e aí ele diz no versículo doze, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então eu creio, queridos, que dom tem como objetivo aperfeiçoar os santos, tem como objetivo edificar a obra do ministério e tem como objetivo de forma muito especial, glorificar a Deus. Então é a palavra introdutória que eu gostaria de dar. Muito bem, a nossa querida Marcela Bassos, produtora do nosso debate noventa e três, com a gente hoje também, bom dia, bem-vinda Marcela. Bom dia JR, bom dia aos nossos ouvintes e queridos debatedores, vamos começar pela pesquisa então, porque a gente tá perguntando se existe diferença entre fazer o que gosta e aquilo que o senhor reservou pra você fazer. Noventa e seis por cento dos nossos ouvintes por telefone acreditam que há diferença sim, já no nosso site noventa e um por cento deles também acreditam. E aqui no nosso WhatsApp telefone nove e meio oito zero três oito três dezenove, eu vou trazer duas histórias, uma oposta a outra, na questão do gostar. Tem um ouvinte que ela diz assim, olha, eu sei que o meu chamado é na oração e na intercessão, eu não gosto muito, sempre me rebati, mas hoje eu estou obedecendo, porque eu sei que apesar de eu não gostar, isso é o que Deus quer que eu faça, então eu preciso obedecer a Deus. Já um outro ouvinte, ele diz assim, bom, esse tema já me perturbou muito, porque eu sempre tive vontade de fazer alguma coisa pra Deus. Eu chegava a me sentir, é um ouvinte, perdão, tá? Eu chegava a me sentir desesperada, porque a minha igreja não me fornecia alternativas pra fazer a obra. Eu não me via encaixada em nenhum dos grupos que lá aconteciam. Então, eu insisti orando, pedindo a Deus um caminho e houve uma mudança na minha vida, eu tive que mudar de cidade, de um local e acabei mudando de igreja. Lá eu encontrei um ministério um pouquinho inusitado, diferente daquilo que era, o que eu julgava que era normal, e ela fala que é um ministério, é, chamado motor clube, eles são chamados de águias de Cristo, eles evangelizam em cima de motos. Então, ela fala assim, hoje eu me sinto, é, realizada, eu viajo por aí, evangelizando, e ela termina dizendo assim, Deus é perfeito, porque ele une o que a gente gosta com o que ele quer da gente. Vocês concordam, companheiros? É exatamente essa a interpretação que pensam vocês. O Efésio, o pastor Vitor, falou sobre Efésio, Paulo fala também que o corpo, nós somos um corpo, a igreja é um corpo, então, o camarada gosta de evangelizar na moto, parabéns, a gente agora, sábado vai estar na marcha pra Jesus, concentrando ele na porta da grande multidão pra marchar pra Jesus. outros, outros vão pra, pro seu bloco, nos dias de, de carnavais, outros vão pra, pra, quer dizer, Deus chamou você com uma função, eh, se insira nessa função, porque Paulo no capítulo quatorze, de, verso número um, de, de, primeiro escuro, ele diz assim, procurar conzeiro os melhores dons. Passou Vitor, falou, Jota, a respeito do, os dons e os talentos. Os dons são algo que Deus dá pra mim, pra mim, devolver a obra dele aqui na terra. Se nós colocarmos, se essa querida, vejam bem, se ela colocar em ordem esses dons, que esses talentos que ela já recebeu do senhor, ela pode devolver pra Deus em forma de frutos. O que acontece? Os dons vêm de Deus para nós, os frutos saem de nós para Deus. Quando Jesus encontra ali, capítulo vinte e cinco, na, na parábola do, do, dos talentos, dos dons que é distribuído, o senhor encontra um que distribui cinco, encontra mais cinco, não é isso, pastor Vitor? Uhum. Vai para o outro que distribui dois, encontrou mais dois, mas encontrou um sujeito que pegou os dois, o don, no caso o don enterrou na terra e o senhor foi reclamando, você poderia pelo menos ter negociado com os banqueiros. Então o que a gente encontra, pastor Jota, é que essa moça, ela vive esse drama e não é fácil de responder não, porque fosse fácil, ela não viria pra cá e talvez, eu quero até aqui arriscar, é, dizer que talvez nem o pastor, o Márcio, nem o pastor tome conhecimento desse sofrimento que essa querida tá vivendo. Agora, deixa eu colocar uma coisa que eu acho que a gente às vezes tem que tomar um pouco de cuidado, é, na minha concepção, tá? Será que Deus vai me obrigar a fazer algo que eu não quero? Porque às vezes a gente passa, bate por aí, não, mas eu não me sinto chamado, não, mas Deus tá mandando você fazer, mas eu não gosto, mas Deus tá mandando. Primeira coisa que eu acho, nós vamos lá no princípio da questão do livre-arbítrio, a liberdade de escolha. Outra coisa também que eu acho que o concordo com o pastor Vitor Hugo, a questão de talento e dom, mas eu acho que indiretamente estão interligados. Deus nos dá um talento e Deus nos dá um dom também dentro do talento que a gente tem, dentro daquela facilidade que a gente tem pra desenvolver naquela área. E outra coisa, às vezes as coisas com o tempo vão se elucidando, às vezes você chega, por exemplo, quando eu comecei a ser pastor, quando eu fui, comecei o meu ministério, eu, eu jamais pensei na minha vida em falar pra adolescente. Falei, não, pelo amor de Deus, até que um dia, uma esposa de um pastor, pastora Marileia, do pastor Paulo Roberto, lá de Campo Grande, virou pra mim, pastor, você tem jeito pra falar pra adolescente. E eu fiz o meu primeiro congresso pra adolescente, foi uma agonia. Aí eu comprei livro e pá, 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 aquela coisa toda, fiz o congresso. Depois disso, eu me senti muito bem falando pra adolescente, até porque, se você perguntar no bairro onde eu sou pastor, qual o meu nome, não é Márcio Rabelo, é Rosinha, né? Calma, não é ex-boiola, é por causa da cor. Por quê? Ah, por causa da cor. É, por causa da cor, não é ex-boiola, não, calma. Fica, fica agoniada aí não. Não, não, só pra explicar. Não, é, é bom salientar. Mas então, a partir daí, eu tenho o meu jeito mais extrovertido. Então, isso pra mim, foi legal, eu gostei e eu gosto. Então, eu me descobri, claro, eu sou pastor, tenho a minha igreja, tenho a minha hora de falar sério, tudo isso. Mas tem a minha hora de desenvolver esse lado. Então, eu não creio que Deus vai te dar um direcionamento, vai com calma, vai orando, vai fazendo algumas coisinhas e aonde você se descobrir, por exemplo, no motoclube, glória a Deus, vai fazer o ministério que Deus tem colocado. Deus tem a multiforme graça de nos usar. Eu vou perguntar o senhor pra ver se a gente, a gente entendeu aí, é, uma pessoa que não anda de moto, uma pessoa que não tem moto. Não tem carteira. Uma pessoa que tem horror a moto, uma pessoa que se desespera só se imaginar sobre duas rodas. O senhor tá dizendo que uma pessoa como essa, ela dificilmente seria chamada. Chamada por Deus. Salvo se de repente houvesse uma mudança e ela olhasse pra moto e dissesse quanto tempo eu perdi. É isso? Pode ser que aconteça. Vamos trazer aqui a mesa, a querida pastora Luciana Machado, a nossa menina da mesa de hoje, muito bom dia, seja bem-vinda exatamente no ponto onde nós estamos, né? Na na questão das da da definição do trabalho e na obra do senhor. Já tô até achando bom, rapaz, essa menina, essa essa nossa ouvinte com uma dúvida boa, né? Uma dúvida uma dúvida positiva, né? Eu quero servir. não é do do grupo que tá na arquibancada de braços cruzado, quer dizer, eu quero assistir e eu vou zoar porque vai ter erro aí. Bom dia, bem-vinda, pastora. Bom dia, JR, prazer estar aqui com você, com todos os debatedores, é importante salientar isso, querer servir, né? Enquanto muitos estão querendo ficar por trás de bastidores, essa ouvinte tem o desejo de servir. Ah, existe na nossa vida, eh, os dons e as vocações, elas são dadas pelo senhor, né? Mas podem ser também despertadas, como disse o amado pastor, a partir de de um de um chamado, a partir de uma de uma de um despertamento, até mesmo da igreja, porque muitas vezes nós eh lançamos, né? Desafios às pessoas para missões, para para o trabalho com crianças, que é um trabalho que é muito escondido, mas um trabalho hiper prazeroso, que muitos não querem, mas quando se descobrem ali dentro, ah, é, viram eh, pastores realmente de crianças, então eu acredito que existem os dons que são dados por Deus para edificação do corpo, como já foi dito aqui, existem o talento, né? Que Deus, que Deus também dá a cada um, que é algo que vem consigo, contigo, desde de pequeno e existe também um despertamento, né? E essa, essa pessoa precisa eh, orar ao senhor para que o senhor possa direcioná-la, né? Eu acredito que o senhor vai irá usar um grande poder e glória essa amada ouvinte que está querendo fazer a obra do senhor. É o seguinte, uma coisa também que eu queria colocar eh pra pra no 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 geral aqui, tem também o caso do cara querer fazer o que ele acha que ele sabe fazer, aí é um problema, porque tem gente que não quer fazer aula de canto, é totalmente desafinado, mas quer cantar no louvor da igreja e a gente é obrigado a ouvir o desafinado. E aí se você falar que ele tem que fazer aula de canto, ele fica chateado, mas ele tem uma convicção absoluta que ele tem um chamado pra cantar. E a grande maioria hoje, infelizmente, acha que tem chamado pra cantar. É, é um ministério muito visado, né? As pessoas querem muito estar no ministério de louvor, mas aí cabe a a a organização eclesiástica capacitar essas pessoas, não é? Porque elas quererem ser capacitadas. Porque antes, se você tem uma organização que antes das pessoas servirem, elas são capacitadas, então ela já sabe que para servir ela precisa de uma capacitação, então já indo, já não tem problema, porque a pessoa já entende que é assim funciona. Ouvinte de Nova Iguaçu dizendo fui de uma igreja que pra fazer parte do ministério de louvor é necessário passar por uma audição de avaliação. Pergunta o nosso ouvinte, se é correto, é? Eles não levavam em conta o chamado e nem o compromisso, apenas o talento, diz aqui o nosso ouvinte, a pergunta que ele faz, que o ouvinte tá fazendo, a igreja errou? Não errou não, Joté, não errou não. É assim mesmo? Porque a gente precisa entender aqui o que o pastor Márcio Rabelho falou, presta atenção, o cara desafinado. O púlpito, todos nós sabemos que o púlpito, pastor Joté, é o local que é visualizado por todos, os holofotes, as luzes, a palavra, o microfone, amém? E a gente sabe, desculpa. Chama, né? Eu tenho que ser honesto aqui, pedir até abrir o parênteses aí, a gente sabe que existe um monopólio que domina os púlpitos, que muitas vezes não é revelação de Deus coisíssimo nenhuma, mas são desejo paternal, desejo pastoral, familiar do pastor, que domina muito o púlpito, e esse e e essas pessoas talentosas estão no no grupo, estão no núcleo, mas não tem espaço pra pra o púlpito. Então é interessante dizer assim, digamos que que essa pessoa não tem esses predicados e precisa de uma avaliação, não tem perigo nenhum, vamos avaliar, seu camarão tem, precisa fazer uma avaliação, de repente uma aulazinha de canto, incentivar, motivá-los pra isso e ajudar pro louvor, porque de repente existe a política por trás dos bastidores, o cara cheio de de talento, mas ele não tem espaço então sujeito. Agora, se se a avaliação é feita pra todos, querer ser exceção tá errado. É com certeza. É verdade. A avaliação é feita pra todos, ó, todo mundo aqui, de de A a Z, todo mundo participe. Então, por que que eu vou querer ser diferente, né? Vamos te ajudar, vamos levar a passar a exceção de 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 primeiro Samuel. Veja só, fizeram a avaliação dos seis de 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 Jessé. Uhum. E o cara que era o o escolhido, nem convidaram. Uhum. Imagina só qual é a qual ficou. Mas o senhor tá dizendo, eu tô eu tô concordando com o que o senhor disse, o senhor agora tá discordando do que o senhor disse. Isso aí, perfeitamente. Quer dizer, o que qual é o ponto? O senhor tá dizendo o seguinte, se a igreja tem uma uma estrutura assim, se ela faz isso, ela não terá monopólio, ela não vai ter dono. Perfeitamente. Não vai ter aqueles camaradas que ficam ali, que não abrem espaço pra ninguém, a gente sabe que tem gente que empurra o outro pra pra fora e não aceita que alguém, ainda mais se a pessoa tiver talento, tiver uma habilidade especial e esse então, ei, coitado, ele tem que tomar cuidado pra atravessar a rua. Cuidado aí, irmão. Eu tinha um hora de atravessar a rua, ou seja, lá na minha vida. Se existe uma avaliação, aí tá certo. Agora, se não existe, não, avaliar só você. É isso aí. E olha, Deus disse pra gente pra avaliar você. Aí parece que é um negócio encomendado, né? Aí tem coisa. Então, ouvinte, não desiste não, ouvinte, mas às vezes é o seguinte, pastor Márcio disse aqui, às vezes a pessoa não tem uma uma habilidade, mas ela pode desenvolvê-la. Vai treinar, você é desafinado, até desafinados cantam meus irmãos. Eu sou testemunha disso. Eu tive, eu tive duas pessoas que eu, que eu, que eu não esqueci no meu ministério. Uma foi lá em São Paulo e outra foi aqui no Rio. Os dois, as duas pessoas, eram uma irmã e um irmão. Não cantavam nada. Mas tinha uma coisa, eles tinham uma facilidade pra ministrar e levar o povo à adoração, eles tinham uma unção diferenciada. Só que na hora de cantar, que eles falavam, eles tiravam o microfone da boca, porque eles já sabiam, isso aqui não é pra mim. Então, se você tem uma consciência legal, o problema é que às vezes a pessoa não tem essa consciência de reconhecer sua falha em alguma área. Ele acha que ele é capaz de tudo. É igual uma pessoa com a ver e falou, rapaz, eu descobri o negócio. Falei, o que que foi? Eu sei fazer de tudo um pouco. Falei, que legal. Ele falou, mas descobri outra coisa. Falei, o que? Não sei fazer nada direito. Agora, eu gostaria de compartilhar o seguinte, foi colocado aqui sobre se Deus obriga você a fazer um ministério que você não quer fazer. E aí veio à minha mente dois exemplos bíblicos. Primeiro de Moisés. Moisés foi convocado por Deus pra libertar o povo no Egito e no primeiro momento Moisés diz, eu não vou, eu não aceito, eu sou gago, né? Deus tomou uma providência pra que aquilo fosse realizado. Um, esse é um exemplo. Um outro exemplo e Deus o abençoou e usou poderosamente. Um outro exemplo é o exemplo de Jonas. Jonas não queria pregar pra Nínive, mas era a ordem do senhor e Deus o capacitou também. E aí que está o segredo que mesmo que isto aconteça, eu entendo que o melhor, porque a palavra de Deus assim nos diz, em Romanos doze, que a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Então se eu estou me disponibilizando, apesar de conhecer as minhas imperfeições e a minha incapacidade, o senhor pelo Espírito Santo vai me capacitar e é nesse centro da vontade de Deus que eu vou me sentir realizado. Eu vou fazer aquilo que vai glorificar o senhor e vai edificar o povo de Deus. A palavra capacitação que ele usou foi uma palavra bem, Deus o capacitou, capacitou Jonas, né? É tão branda essa palavra porque foi pelas vias mais difíceis que Jonas fez o que Deus queria que fosse feito. Mas acontece que ali havia um contexto no coração contrário, no coração de Jonas, um contexto que não deveria. O que eu quero dizer é que às vezes as pessoas dizem, ah, eu não quero, mas Deus me obrigou a fazer. Isso eu não acredito que Deus faça, entendeu? O que eu quero, havia um contexto, havia uma situação. Então, agora, Jonas tinha um chamado. Parece, pastor, que a ideia é que Deus convenceu a pessoa. No começo da conversa, a pessoa disse não. Jeremias também disse não. Exatamente. Depois Deus o convenceu, ou seja, ele passou a gostar de motocicleta, sabe? Aquela história da motocicleta, não é isso, pastor? Você gostou da motocicleta, hein? Eu gostei da ideia. E tem uma questão também, presta atenção, a questão que o pastor Vitor Hugo falou, é, o propósito de Deus com Jonas era com Jonas, outro pode até substituir, porque Deus, não há impedimento, quando Deus quer, vai acontecer. Agora, veja bem, era através de Jonas que Deus queria. Uhum. E quando Deus escolhe uma pessoa pra determinado papel, não tem pra onde fugir, o cara pode se esconder até no inferno, ele vai buscá-lo, porque ele é Deus. E eu, mais uma coisa que a gente precisa entender, havia ali uma abertura pra um diálogo e havia um chamado, havia um contexto, é isso que eu quero dizer, não era uma coisa obrigatória, aleatória, né? Havia um contexto, tanto pra Moisés, quanto pra Jonas e quanto pra Jeremias. Há maneiras objetivas de descobrirmos os dons e talentos, minha gente, maneiras objetivas, né? Quer dizer, olha, é concreto, isso é, é fácil, nós podemos encaminhar os nossos ouvintes pra que eles avaliem isso, ou pelo menos que eles sejam avaliados nessas áreas, nós vamos discutir esse assunto, é o destaque do pastor Vitor, já já, aqui no nosso debate noventa e três de hoje. Este é o debate noventa e três com J.R. Vargas na noventa e três FM. Marcha pra Jesus dois mil e quinze. Ei, minha gente, tá chegando, hoje é terça, mas sábado vem aí, sábado, dia trinta de maio, a partir das três horas da tarde, ali na Avenida Presidente Vargas, em frente a Central do Brasil. Três horas é hora pra tá lá, então todo mundo já chega mais cedo, uma, uma e meia, duas horas, a turma toda se reunindo, cê vai cumprimentando o povo, fala com um, fala com outro, imagina bem a benção da comunhão, do relacionamento ali, conhecendo as pessoas de outras igrejas, isso é um privilégio, isso é uma benção maravilhosa, essa concentração é a concentração da família cristã, que vai marchar unida em direção a Praça da Apoteose, guarde aí, anote esse ano, é na Praça da Apoteose, minha gente, este ano é na Praça da Apoteose, para onde nós iremos e haverá lá um grande culto de adoração ao senhor, com participações especialíssimas de Fernandinho, Comunidade Internacional da Zona Sul, Gabriela Rocha, Eli Soares, William Nascimento e muito mais. É uma realização do Conselho de Ministros do Estado do Rio de Janeiro e o apoio sempre especial da Rádio noventa e três FM no mês do seu aniversário. Parabéns noventa e três FM, parabéns noventa e três FM, parabéns noventa e três pelo seu aniversário, essa data foi marcada no meu calendário. No ar todo dia com muita emoção, tocando louvores que alegram meu coração. Mais um ano se passou com a graça do Senhor, sua família cresceu com saúde e muito amor. Querida noventa e três, seja muito abençoada Todo dia, a tarde e toda madrugada A visão, a visão e muita animação, esse é o desejo do nosso coração 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 Você está ligado no debate noventa e três com J.R. Vargas Uma das nossas ouvintes nos conta e pergunta aos debatedores. Bom, o meu chamado, ela diz, depois ela coloca entre parênteses o meu dom É o de pregar, porque o próprio Deus falou isso Mas hoje eu estou em dúvida de que se esse realmente é o meu chamado E vou dizer por quê Porque na igreja onde eu estou, raramente eu tenho oportunidade para expressar Aquilo que Deus me revela através da leitura da sua palavra O que é que eu devo fazer? Será que esse não é o momento para eu começar a desenvolver o meu ministério? Ou será que esse realmente não é o meu chamado? Falou com alguém, ouvinte? Diz, disse e falou É, não falou Então, ouvinte, você, nós estamos nessa conectividade muito rápida aqui Só para ajudar o entendimento dos nossos companheiros Aí sim, ouvimos a opinião deles Se procurou alguém, se compartilhou isso com alguém E quem é esse alguém, se esse alguém é o líder Porque às vezes você compartilha Falei com uma pessoa e ninguém me deu bola sobre este assunto E a outra é, de fato, identificar posteriormente a resposta do ouvinte Se há, de fato, essa habilidade ou não Mas ainda antes de respondermos aí, esperando essa resposta do ouvinte Que a Marcela vai nos trazer já já Há maneiras objetivas de descobrimos os dons e talentos Pastor Vitor Hugo, esse é o seu destaque Há 35 anos eu era seminarista Aqui do Seminário do Sul E na minha igreja, que era uma grande igreja na ocasião Onde eu servia Tinha uma irmã simples, humilde Que não sabia ler, não sabia escrever Que andava de sandália de dedo Com uma roupa muito simples Ela descobriu o talento dela, o dom dela Ela, todos os domingos à noite Ela recolhia os boletins da igreja Dobrava aqueles que estavam amassados E na segunda-feira Ia na principal avenida da cidade e distribuía Um dia, o pastor entrou no batistério Com uma família inteira O esposo, a esposa e dois filhos Ele era um juiz de direito E o pastor disse, quem trouxe você aqui para essa igreja? Disse, olha, eu não sei como que aconteceu Mas um dia, eu recebi um boletim E toda semana eu recebi um boletim de uma senhora E eu comecei a ler E vim, eu disse, eu quero essa igreja para a minha família E eu vim aqui, aceitei a Cristo E estou aqui E o pastor disse assim, irmã fulana, levante-se Era aquela irmã simples E ela disse oportunamente o seguinte Olha, eu nunca estudei Nunca tive a capacidade A oportunidade de me aperfeiçoar Mas eu descobri que Deus estava me chamando Para fazer esse ministério Então, eu creio E eu estou contando essa história Verdadeira Para dizer o seguinte O caminho para se descobrir exatamente É a disponibilidade Eu vou me disponibilizar para o Senhor Um segundo passo Tendo oportunidade É se aperfeiçoar Que aí envolve o treinamento A dedicação Que você vai se aperfeiçoar nisto E a capacitação Mas acima de tudo, queridos Eu entendo Que o caminho É o caminho da oração Porque se não for possível Atuar nesta área Deus vai me mostrar Uma outra área Para que eu possa desenvolver A minha capacitação Meu talento Meu dom E glorificar o nome do Senhor Oportunamente Dentro desse aspecto De como descobrir Como encontrar o meu dom Eu tenho um dom Deus me deu um dom Onde está ele? Você tem um talento pessoal Você tem um jeito Para lidar com papéis Ou lidar com pessoas Ou um ótimo estudante da palavra Sabe ensinar outras pessoas Mas às vezes as pessoas Não atentam para esse Seu estilo pessoal Isso também é um indício Daquilo que você pode Trabalhar dentro da igreja Claro que a oração Ela é sine qua non Na vida do cristão Mas também existe O despertamento De outras pessoas Para o seu dom Que às vezes você não está Enxergando o dom Que você tem E as pessoas da igreja Da sua comunidade eclesiástica Vêem você o seu dom Poxa, como o pastor disse Vejo que você tem o dom Para trabalhar com adolescentes E as pessoas começam A despertar em você Esse dom que Deus te deu E você ainda não tinha encontrado Então a oração O que você trabalha bem O seu talento pessoal Ali é onde você gosta Eu trabalhei muitos anos Com secretaria de igreja Fazendo ata E aquilo me dava um prazer Ninguém via Eu estava ali dentro Escondida Fazendo ata Recebendo membros Fazendo ficha Carteirinhas Mas aquilo me dava prazer Até o momento Que eu fui despertada Para um dom Específico Mas ali O senhor me usou Também Então eu acho Que Deus É como o pastor Que ao meu lado Disse A disponibilidade Estar disponível Ao senhor Como disse o profeta Eis-me aqui Envia-me a mim Amém? Pastor JR Vinte e dezenove De João Após a morte de Jesus Os camaradas Todos ali dentro Casaram lá Escondidos com medo Dos judeus A Bíblia diz Que o seu vejo Soprou sobre eles Às vezes Igual o pastor Vitor Hugo falou O cara tem o dom Ele tem medo De fazer a obra Entendeu? Porque de repente A gente fica mais preocupado Com a imagem Se der errado O que é que vão pensar De mim? Amém? Aí a gente fica acuado E isso vem Por trás Vem poder Psicológico Emocional Que trabalham Pra inibir o obreiro Amém? Então quando Jesus Sopra sobre eles Eles tomam coragem Amém? Fora as questões espirituais Exatamente O inimigo sabe Se o cara Aquele e aquele ali Aquela irmã Ele se disponibilizar Servir ao senhor O negócio vai ficar quente Aí o que ele faz? Barreira Exatamente Olha o que o Mato falou aqui É Ele ficou Inibido Mas eu vou falar pra criança Adolescente Ainda mais com o negócio De Rosinha pra cá Os negócios estranhos pra caramba Entendeu? Mas ele rompeu barreiras Foi Enfrentou Recebeu o sopro Entendeu a voz de Deus E foi a luta E uma vez eu fui querer Me convidaram pra ir pra uma igreja E por causa de terem me apresentado Como pastor Rosinha O pastor não queria deixar De jeito nenhum Olha aí Até que explicaram Agora deixa eu colocar uma coisa Uma coisa que a gente precisa entender Como a gente é natural Entender o espiritual É complicado Às vezes Então não é fácil Você descobrir o seu dom Não é fácil Você descobrir o seu talento Agora uma coisa Que eu queria salientar Todo mundo tem um Todo mundo tem E serve pra edificação Não é? É A gente sempre tem que colocar Assim em pauta Edificar alguém Edificar o corpo O meu dom É pra que eu apareça O meu dom É pra que eu Seja exaltada Pro engrandecimento do reino de Deus Exatamente Vamos entender o que o pastor Falou aqui Há 23 anos atrás Esse cara lá fora Quebrando o pau lá fora E entra o deputado Com ele aqui O que é que vamos fazer? Vamos orar Sereno nem está lá fora Eles oram aqui Olha o poder da oração E outra coisa Olha o poder da oração Calou a boca Calou a boca E outra coisa Não aceite palavras Lançadas sobre a tua vida De maldição Ou de derrota Uma vez um rapaz Estava sentado Numa bateria Tocando muito mal Aí um rapaz Outro passou E falou assim Larga isso daí Que você não dá pra isso Eu olhei o semblante do garoto E o semblante dele caiu Eu falei Você gosta disso? Eu falei Gosto Você quer aprender? Quero Então vai lá A igreja vai Pagar pra você Treinar Muito bem Esse garoto começou a treinar Hoje Esse garoto É pastor No Mato Grosso Toca violão clássico Toca bateria E já escreveu quatro livros Então Às vezes também tem pessoas Que te olham Claro Outra coisa Ninguém sabe direito No princípio No princípio Você erra No princípio Você tem alguns defeitos É o aperfeiçoamento Dos santos Como o pastor Vitor Hugo falou E é isso que a gente precisa entender A nossa ouvinte Não conversou com ninguém Sobre aquele assunto Então lembrado A nossa ouvinte Ela sente-se assim Habilitada Ela gosta Da pregação Mas ela ainda Não falou com ninguém Acho que está respondido Está claro Ela precisa procurar A pessoa Especialmente A liderança Da igreja Porque aí é uma questão De liderança Da igreja Para ela dizer Olha E até para de repente Orientação Minha filha Olha aqui Então você faz o seguinte Primeiro você vem Para a sala da escola bíblica A irmã vem à escola bíblica Ah vem pastor Então isso aí Continua na escola bíblica Depois você vai Vendo nos cultos XYZ Ah não tem uma experiência Vai dar uma palavra E aí vai treinando Aperfeiçoamento Essa é a ideia É isso aí Sábado eu ouvi uma frase Que diz assim Quem não senta para aprender Não pode se levantar Para ensinar Então eu acredito Que essa pessoa Que quer pregar Ela precisa primeiro Passar pelas vias Do aprendizado Fazendo uma aula De homilética Falar com as pessoas Que são sua liderança Aceitar orientação Aceitar orientação Para que ela possa servir Eu tenho um obreiro Usar esse exemplo Do obreiro Baiano Vem da Bahia Sabe Todo nós deve ser Vem por passar de lutas Família grande E ele é Semianalfabeto Sabe Eu não leio quase nada Muito pouco A leitura dele Muito pouco É construção civil Trabalha em construção civil E ele faltava os domingos Para completar a renda Ele trabalhava os domingos Eu ficava enjoado Com o cara Um potencial tremendo Trabalhando domingo Todo domingo ele ia trabalhar E mandava para a família Para a igreja O que é que a igreja fez? A igreja começou a ajudá-lo Contribui nas passagens Ajudando nas passagens Para ele E carona de carro O pessoal que ia para lá Jogava dentro do carro O pessoal se leva A família do camarada E eu comecei a chamar com ele No gabinete Conversando com ele Rapaz, larga esse domingo Dá para o senhor Aproveita esse domingo A semana é o suficiente Para você manter a sua família E ele ouviu o conselho Hoje é um dos melhores Entendeu? Oradores da igreja Dirige um trabalho Na casa dele Frequentar toda sexta-feira Com um núcleo Grande na casa dele E ele lidera com a palavra Pregando na pessoa Foi ensinável Não é? Eu estava lendo outro dia O Billy Graham Que é o grande pregador Que agora já vai completar Cem anos Ele Ele conta Numa das suas mensagens Que a primeira vez Que ele teve a oportunidade De pregar Era uma série De quatro mensagens Ele preparou As quatro mensagens Pensando que ia Pregar Em cada uma delas Mais ou menos Uns quarenta e cinco minutos Ele ficou tão nervoso Que ele pregou As quatro mensagens Em cinco minutos É isso mesmo E é exatamente isso Ele se tornou um grande pregador Respeitado e querido Por todos Pior é se alguém Não pregou nada Já pensou? Esse não tem jeito Irmão Vai fazer outra coisa Esse é o Billy Graham Eu conheço um pastor Que o cara estava se formando No seminário E teve uma oportunidade Na igreja dele Ele era o pastor da igreja Recebeu o seminário E disse Você vai pregar aí Eu vou ficar sentado aqui Eu vou adotar Quantos erros Você vai cometer Na sua mensagem O coitado do rapaz Nem conseguiu pregar A pessoa trava E a sensação Que se tem Exatamente Não importa o tempo As sensações A gente passou muito rápido Ou que foi longo demais Cinco minutos mais longo Da vida dele São sempre Sempre de extremos O nosso ouvinte diz o seguinte Olha eu sei que posso Ser cobrada Por não servir ao senhor De forma integral Eu não quero viver Com esse medo De preocupação Você vê que é uma pessoa Que quer Ela tem um compromisso Com o senhor Ela quer se perceber Integrada A uma estrutura Ela quer trabalhar No reino de Deus É uma coisa extraordinária E aí ela faz a diferença A diferença entre fazer O que gosto E aquilo que o senhor Reservou pra mim Vamos ouvir o resultado Da nossa pesquisa Na sequência O pastor Márcio Que foi quem destacou Essa frase Vai começar analisando O resultado Da pesquisa E trazer aqui A sua opinião Também sobre esse assunto A despeito de já Temos aqui Eventualmente Tocado num ponto ou outro Sobre esse tópico Então a diferença Então a diferença entre fazer O que gosta E aquilo que o senhor Reservou pra você 96% dos nossos ouvintes Por telefone Acreditam que há diferença Sim No site 91% deles também Acreditam Pastor Márcio Porque eu acho Que a bíblia Que a bíblia diz Uma coisa muito interessante Desperta o dom Que há em ti Então às vezes Deus sabe que você Tem essa capacidade Deus sabe que você pode Deus sabe que você Vai conseguir realizar E às vezes O problema é Você não achar que pode Às vezes o problema Não é que Deus Deus não te chamou É você Naquela questão De auto-comiseração De auto-piedade Ah quem sou eu Eu não consigo Né Aquela coisa E Deus está dizendo Pra você Desperta o dom Que há em ti Uma outra coisa Busque A nossa ouvinte Querendo trabalhar Vai conversar Com o seu líder Vai conversar Com uma pessoa Falar Eu quero te ajudar Então você vai Encontrar um ambiente Você vai encontrar Uma oportunidade Não é possível Que ninguém na igreja Vai te dar oportunidade E aí Às vezes você começa Numa coisa pequena E as coisas vão desenvolvendo Eu nasci no lar evangélico Mas eu vim pregar A primeira vez Com 15 anos 15 minutos Numa gincana E eu só vim pregar Mesmo com 21 anos Que aí um pastor Me deu oportunidade E eu nasci no lar evangélico Eu queria pregar? Queria Queria ser pastor? Queria Mas até então Não tinha desenvolvido isso Então uma coisa Que você precisa entender Você tem um chamado de Deus Você tem um dom E o que Deus vai te dizer Às vezes você acha que Você tem um direcionamento Porque a gente também A Bíblia diz que enganoso É o coração do homem Às vezes você se engana Você pensa que o teu ministério É numa área E não é Então Deus está querendo Te mostrar Te revelar Um dom Que você tem Que está aí Quem sabe Enrustido Num sentido De você Desenvolver E Deus te usar Nessa área Então a minha concepção É essa Eu acho também Que existem Existem situações Que há uma grande indignação Dentro da gente Para determinada área Que às vezes está parada Não está sendo trabalhada E às vezes Deus dá essa indignação Dentro do coração De alguém Para que ela faça Aquela obra E às vezes as pessoas Não entendem Por que a igreja Não faz isso Por que a igreja Não faz aquilo E a igreja é você E Deus às vezes está Te deixando assim Aflito, indignado Para que você Seja um instrumento De vida Naquela área Então às vezes Pode ser através De uma indignação Que Deus te levanta Desperta esse dom Dentro de você Para uma área específica Pastor Eu me lembro Quando eu me converti Eu me converti na ABJ Passou para o César Brito E eu fiquei muito empolgado Fazer a obra do Senhor E eu fui congregar em Niterói Congregar em Niterói E Niterói tinha Para chegar na igreja Maranato em Niterói Tem que subir Marcela É trinta e seis Degrau de Aquele piso Paralipípedo Não É um branquinho de Mármore 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 Branco é comigo mesmo Durante a semana Sujava aquilo E eu chegava na igreja Eu me incomodava Com aquele mármore sujo E eu todo dia Me acomodava com a minha esposa Vamos mais cedo Usar essas blusas assim Vamos mais cedo A gente chega na igreja Igual o pastor Vitor Alguém sabe Bonitona Assim Só que a vida Não é tão bonita E chegava lá Eu tirava essa blusa Botava roupinha comum E ia limpar os mármores Quando foi um dia O camarada chegou Para mim O pastor Vitor Ele olhou para mim E disse assim Eu tenho até pena de você Rapaz E eu suado para caramba Sangue não descendo Meio fervendo Ele falou Tenho até pena de você Eu falei Por que? Rapaz Você não vai ser nada na vida Você vai ser um simples Faxinês na igreja Aí eu cheguei na Maranata Aquilo me provocou tanto Aí eu ia para a BI Eu chegava na Maranata E começava a carregar cadeira Com o pessoal Carregando cadeira Aí quando não tinha cadeira Para carregar Eu descarregava Voltava com elas Para o local Entendeu? Para depois botar no local Aí hoje Veja só Hoje a gente está fazendo Graças a Deus Uma obra bonita Estamos aqui na emissora Dez anos Como diretor Representando a direção Do programa do comércio Na noventa e três Somos diretor do comércio Somos parceiro de uma igreja Graças a Deus Reconhecida E esse camarada aqui Diz que eu não seria nada Coitadinho É de dar pena dele Agora eu queria abrir Um pouco o leque Que nós fomos muito centrados É Na igreja Somente Pensando no aspecto Eclesiástico Agora A gente tem que Reconhecer Que por exemplo Na nossa igreja Nas nossas igrejas Nós temos médicos Temos advogados Temos professores Temos engenheiros Temos donas de casa Pessoas que Exercem o ministério O dom Em áreas específicas Que benção Ter um médico Cristão Que reconhece Que aquela é uma vocação Que Deus lhe deu Para abençoar Para testemunhar Que benção Um professor Que dentro da sala de aula Tem a visão de missão Que benção Um advogado Que lá no fórum Ele tem a visão De missão Eu entendo Que não somente Dentro da igreja Do espaço físico Eclesiástico Mas também Na sociedade Nós temos Homens e mulheres Que Deus tem Usado E foi como a pastora Disse Porque nós somos A igreja No domingo Estamos juntos Na quarta-feira Ou na quinta-feira Estamos juntos Mas durante a semana Toda A igreja Está espalhada Nesta cidade Do Rio de Janeiro Neste Brasil E você É a igreja Use o dom Que Deus lhe deu Para ser benção Lá no consultório Lá no fórum Lá na obra Em todo lugar Você ouve Debate Noventa e três Com J.R. Vargas Quero agradecer O seu carinho Ouvinte amado A sua audiência Sempre tão especial Muito obrigado Pela generosidade De nos acompanhar E também Por nos sustentar Em oração Em orações A você Ouvinte amado Em meu nome Em nome da nossa equipe E também Em nome de todos Os nossos companheiros Da noventa e três FM Sempre em nome Também dos nossos Debatedores Todos nós Carecemos e muito Das orações Do povo de Deus Na noventa e três FM J.R. Vargas E o debate Noventa e três Até um ouvinte nosso Aqui dizendo o seguinte Olha Tenho ficado Preocupada E assustada Com o número De crentes Que não são Realmente gratos A Deus Para mim A gratidão Tem a ver Com a adoração Constante Independente De circunstâncias Mas alguns Só conseguem Se achegar ao senhor Para pedir E o que no meu entender É ser um Um amante De si mesmo Isso é sinal De que há uma Crise no evangelho Que estamos vivendo Nos últimos dias É normal o fato De o homem Querer ser sempre O centro E assim acabar Não conseguindo Qualificar a Deus Como despertar Nas pessoas O desejo De adorar a Deus Qual o segredo Para viver uma vida Que adora o senhor Em todo o tempo Esses e outros Assuntos estarão amanhã Se Deus quiser A partir das onze horas Da manhã Em mais uma Subredição do nosso Debate noventa e três Muito obrigado Aqui aos nossos Companheiros Pastor Vitor Hugo Deus o abençoe sempre Leva um abraço Carinhoso Para a primeira igreja Batista da Penha Aquele povo de Deus Que nos prestigia também Com a sua audiência Muito obrigado E que bênção Participar nesta manhã Desse encontro E que Deus abençoe A vida de cada ouvinte Benção puríssima Muito obrigado A nossa menina Da mesa de hoje Pastora Luciana Machado Levando um abraço Para a igreja Batista Nova Filadélfia No Grande Rio Um abraço especial Para uma família Muito querida Que está enlutada Nós perdemos O nosso irmão Jorge Melo Ontem Com oitenta e três anos E a família toda Lá da nossa Comunidade lá E nós queremos mandar Um abraço Para eles Dizer que assim Que sairmos daqui Estaremos juntos Lá no Jardim da Saudade E mandar um abraço Para minha filha Que está internada Uma filha espiritual A quem eu amo muito Daiane Brito Ela disse que estaria Ouvindo a rádio hoje E dizer para ela Que em breve Estaremos juntas Que o Senhor irá Tirá-la daquele leito E trazê-la de volta Hoje o meu abraço É um abraço dolorido É E daqui a pouquinho Mas é um abraço de amor É um abraço de pastora Que ama Daqui a pouquinho Como temos feito Todos os dias Vamos orar Pela cura dos enfermos E pelo consolo Aos corações enlutados Eu vou inclusive já Pedir a você Pastor Luciana Que nos conduza A Deus nessa oração Pastor Márcio Rabelo Muito obrigado querido Leva um abraço Para a comunidade Mais que vencedores Em Santa Cruz De De La Sierra Duque de Itachia Obrigado querido Um abraço Prazer estar de volta A Marcela lembrou de mim Graças a Deus Brincadeira Marcela Eu que não estava Podendo vir mesmo Mas um abraço Pra todo mundo A Marcela sofre Na minha vontade Vou fazer o que né Então um abraço Pra pessoal Estamos ali em Santa Cruz da Serra Na Avenida dos Coqueiros Número quarenta e três Com a nossa igreja Iniciando ali Que Deus abençoe Está comigo aqui O pastor Leandro Sabatini Que é um dos pastores Lá com a gente Que Deus abençoe a todos Um abraço Amém Amém Muito obrigado Querido pastor Epitácio de Souza Senhor por favor Pastor leva um abraço Carinhoso Para o todo povo De Deus do Ministério Nova Aliança Ali em Trindade Nossa querida São Gonçalo Que povo maravilhoso Que Deus abençoe a todos E o Tony Mato Porque sábado Sábado hein E sábado Pastor Epitácio Conta pra mim Sobre sábado J.R. Sábado A gente crê No mover Impactando de Deus Nessa cidade Nessa cidade A gente tem Assistido as últimas notícias Do centro do Rio de Janeiro É um terror Que tem assombrado Os cariocas Mas sábado A gente vai marchar Nessa cidade Profetizando o milagre Do Senhor Saírem dali A partir das quinze horas Da central do Brasil Até a apoteose Aquele chão Aquele piso A onda O samba O batuque do samba Saia pra mover Muitos corações Nós vamos mover Aquele lugar Através do Espírito Santo de Deus E vai ser poderoso Agradecemos a Deus Também pelo deputado Araldo Por todos os seus cantores Pessoal da MK Os jornalistas Os locutores Que estarão dando Toda a cobertura A nossa querida Andréa Maia E eu agradeço muito a Deus Comércio agradece a Deus Pastor Silvio Malapaia Por todo esse momento E convidamos os pastores Esse momento O rodo denominacional Fica de lado E vamos profetizar Que Jesus Cristo É o seu dessa cidade Ok? Essa é a palavra boa Eu queria que você Mandasse pra Guarabira Guarabira é minha cidade Guarabira Carles Roberto e Samara Meu sobrinho Tá lá assistindo Ouvindo o programa E você mandasse um abração Carles Alberto Carlos Roberto e Samara Samara Carlos Roberto Carlos Roberto e Samara Muito obrigado pela audiência Em Guarabira Guarabira isso aí Que isso Porque eu mando um beijão Também da minha querida esposa Que eu Minha família grande Se eu não deixar esse abraço Eu sofro quando volto pra cá Aqui de sessenta e dois anos de idade A gente tem que ter muito cuidado Com a pressão do coração Então minha querida esposa A pastora Maria de Socorro Pastor Elta Cristiana Noro Gabrielzinho Maria Clara Maria Eduardo Júnior e Silva Não esqueci ninguém E a igreja como o senhor Já mandou um abraço O ministério da Nova Alença Um beijão a todos Benção por isso Benção por isso meu querido Quero agradecer a você Ouvinte amado Agradecer os nossos Ouvintes aqui no estúdio E Deus continue a abençoá-los A fortalecê-los Vamos pra uma tarde Muito abençoada Vem aí a nossa querida Rosane Félix Com a nossa O nosso pediu Tocou de hoje E você acompanhando Com a gente sempre O nosso debate E a noventa e três FM em todas as suas áreas Vamos orar juntos Vamos orar também Pela marcha Nesse próximo sábado A partir das três da tarde Concentração ali Na na avenida Presidente Vargas Em frente a central do Brasil E depois marchando Em direção a Poteose E aí minha gente A tarde vai ser maravilhosa Com a benção de Deus Mas vamos orar também Pelo consolo aos corações Enlutados Pela cura dos enfermos E com carinho Vamos orar pelos nossos Ouvintes que estão Vivendo a situação Do dom, do talento Da disponibilidade Do serviço E até aqueles que De maneira muito injusta Sofreram palavras duras Dentro da igreja Ou fora dela Dizendo lá Você não tem jeito Você não vai Não vai ter condição Alguma de De conquistar De subir Que Deus dê A cada ouvinte A certeza De que uma palavra Como essa Apesar de forte Ela não tem poder Sobre aquele que é Servo do todo poderoso Soberano Deus E eterno Pai Tu enviaste o teu filho Jesus E uma das características dele Era compaixão Pelas pessoas Que nós Possamos Ter essa mesma compaixão Que habitou no coração Do nosso mestre Pelas pessoas Que estão Enfermas No hospital Liminha A Daiane E tantas outras pessoas Que nos ouvem Que estão agora Num leito de hospital Enfermas Pai Outras que Estão com o coração Enlutado Pois perderam Seus entes queridos Alguns De forma trágica Outros De forma natural Devido a idade Mas sempre uma perda É dolorida E nós te clamamos Senhor Pelo teu conforto O teu Nosso amigo Espírito Santo Que console Essas vidas Pai É a questão Desse ouvinte Sobre os seus dons Que ela tenha podido Ser esclarecida Um pouco mais Nesse debate Que ela possa desenvolver Aquilo que o Senhor Deu Despertar o dom Que é nela Para o aperfeiçoamento Dos santos Pai Nos ajuda Pai A sermos servos Servos Teus Fazendo a tua vontade Sendo seus companheiros Senhor Porque a tua palavra Diz em João 15 15 Não somos chamados Mais de servos Mas sim de amigos Pai Obrigado por esse privilégio Mas queremos servir-te Queremos ser servos E nos tornarmos amigos De ti Senhor Nos ajuda Pai Abençoa esta rádio Que completa 23 anos Abençoa lá O trabalho Da marcha Para Jesus Senhor Cobre Senhor Os teus filhos Com teu sangue Não permita Senhor Nenhuma desavença Nenhum problema No meio do teu povo Que tudo venha ser feito Com a tua paz Em nome de Jesus Nós te agradecemos Por tudo que tu és Em nossas vidas Em nome de Jesus Nós oramos Amém Que Deus te abençoe Você acabou de ouvir Debate 93 É Que Deus te abençoe A Que Deus te abençoe Que Deus te abençoe E aí